Existe um lugar Aonde os salvos vão morar Aonde a morte não vai alcançar Lugar de glória Existe um lugar Aonde a minha história vai mudar Aonde pra sempre vou descansar Sem me preocupar Lugar de glória De gozo e alegria Onde os salvos cantam Santo, santo Dia e noite, noite e dia Existe um lugar Aonde as ruas são de ouro Aonde não haverá mais choro E não precisa pagar pra morar Existe um lugar Aonde tudo está preparado Somente aguardando os salvos Que vão pra lá Existe um lugar Aonde as ruas são de ouro Aonde não haverá mais choro E não precisa pagar pra morar Existe um lugar Aonde tudo está preparado Somente aguardando os salvos Que vão pra lá Lugar de glória Lugar de glória De gozo e alegria De gozo e alegria Lugar de glória E não precisa pagar pra morar Existe um lugar Lugar de glória Aonde tudo está preparado Lugar de glória Somente aguardando os salvos Que vão pra lá Lugar de glória Existe um lugar Aonde as ruas são de ouro Aonde não haverá mais choro E não precisa pagar pra morar E não precisa pagar pra morar Existe um lugar Existe um lugar Aonde tudo está preparado Somente aguardando os salvos Que vão pra lá Lugar de glória 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 Tchau, tchau.